Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os acabados dos últimos tempos. Já vou começar pedindo pra você deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você acha que eu consegui acabar pra trazer aqui nesse vídeo, porque não é um vídeo que eu costumo trazer com muita frequência aqui, porque eu demoro muito pra acabar com os produtos. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve pra fazer parte aqui da nossa comunidade. E vamos logo começar então, pra vocês verem o que de fato eu acabei. Dessa vez a minha caixinha aqui tem um mix de tudo, então vou começar pelos cabelos. Quer dizer, vou pegar aqui e vou mostrando, né? Mas o primeiro item que eu vou mostrar é de cabelo. Então é esse shampoo e condicionador da Ciage, da Eudora, da linha Liso Intenso. Eu gostei, recompraria, que eu gosto do jeito que deixa, deixa bem lisinho. Ele dá uma ajudada na questão do frizz e tudo mais, mas a questão principal dele é deixar lisinho. Então, gostei. Ainda de cabelo, eu tenho esse aqui que era uma proteína pro cabelo, que quem acabou com ele foi o Bruno, fui usar a última vez e não tinha mais. Mas ele basicamente é pra você passar, deixa eu por aqui no meio, pra você passar antes de fazer algum tratamento ou depois de fazer química, principalmente loiros, né? Que ele dá uma mexida na questão da proteína do seu cabelo, ele reconstrói e tudo mais. Ele é bom, eu gosto dele. O cheiro das coisas da Eudora, da Ciage, né? São um pouco fortes, na minha opinião, mas eu gosto. Esse eu não sei se eu voltaria a comprar agora, porque eu não pretendo mexer na cor do meu cabelo. Mas assim, ele foi bom e o Bruno usou bastante na época que ele deu umas coloridas. Então, é bom, é um bom produto. Vamos para o corpo agora. Começando pelo rosto, que acabou aqui, que também quem acabou foi o Bruno. Foi esse sabonete facial da Active, Active não, Actine, que é pra acne, é o laranjinha. E aí ele começou a usar e ele acabou com o meu sabonete. Mas ele é muito bom, eu acho que agora o tipo das espinhas que eu tô não são mais aquelas gigantes da testa, lembra? Então eu acho que ajudou bastante a controlar. Então eu não vou recomprar esse, eu vou tentar usar um sabonete pra pele normal, que eu já estou usando, e ver como é que se comporta. Mas qualquer coisa, eu já sei que esse daqui eu posso contar. Um outro produto de rosto que acabou, que tava aqui faz tempo, foi a água micelar da Biang. Olha, usei até a última gota, gente, não tem nada. Águinha micelar da Biang, eu não recompraria. Achei uma água micelar normal. Ela tem um gosto ruim, eu já devo ter comentado em algum lugar. Quando você passa, assim, no rosto, vai tirar o batom e tal, ela tem um gosto ruim. O cheiro é ok. A quantidade, quanto vem? 200 ml é bom, é um potão, durou bastante. Vou deixar no final linkado um vídeo de quando eu comprei, que eu fiz a resenha, primeiras impressões e tal, das coisas da Biang. Mas assim, a água micelar eu não compraria de novo, não. O próximo produto é algo inédito, eu acho que eu nunca acabei com um na vida, pelo menos eu não me lembro, eu não sou a pessoa mais hidratada. Então, nessa questão de mãos, é esse hidratante aqui da The Body Shop. E, gente, esse cheirinho tem uma memória afetiva. Eu lembro de quando eu fui viajar de navio, não sei, eu procurei aqui, diz, fragância floral oriental. E depois eu dei um Google, em vários perfumes que eu tenho, tem alguns dizendo que tem fragrância oriental. Então, eu acho que eu gosto. Eu não sou muito boa com isso. Mas esse aqui, ó, deixando focadinho pra vocês verem, ele me tem essa memória, gente, sei lá. Sabe quando você vai pra algum lugar e sente aquele cheiro da limpeza, do perfume do lugar? Então, esse aqui eu lembrava muito da viagem que eu fiz de navio e eu usei muito ele, gostei. Compraria, talvez, novamente pelo cheiro. Não sei te dizer de hidratação, essas coisas, porque na mão, não sei identificar. Eu usei mais pelo cheiro. O próximo produto também é da The Body Shop. Voltei pro rosto, tinha esquecido dele. É o óleo de Thea Tree. Eu tenho resenha aqui no canal também, vou deixar linkado. Eu usei muito. Não sequei a última gota dele, não sei se dá pra ver aí. Porque o aplicador, ele é meio ruim, ó. Tá vendo aqui que tem um negocinho comprido? Ele é meio ruim a hora que você vai pegar. Ele é assim, aí tem esse negócio comprido. É ruim de usar até a última gota e eu não quis soltar essa parte aqui. Então, ainda tem produto, ainda tem aquele cheiro meio natureba. Assim, eu gostei, eu achei que ele funciona. Mas no nível que eu tava, eu precisei de um conjunto de coisas, pras espinhas, no caso, que ele sozinho não tava dando conta. Mas ele é muito bom sim, com certeza eu recompraria. Como eu tô fazendo outros tratamentos, como eu acabei de falar, eu não vou recomprar, mas é muito bom. Não vale rir da minha cara, mas eu vim falar de uma coisa que eu não gostei, não gostei. E assim, a gente usa muito todo santo dia, que é desodorante. Gente, eu comprei esse aqui da Bovi, não gostei. Sei lá, fica... Não assim, essa fragrância. Na verdade, essa fragrância eu detestei. Mas o desodorante em si, eu não achei que resolve. E, pelo menos pra mim, não deu muito certo. Não fiquei fedorenta. Mas não segurou, sabe? Não curti. O próximo é esse Balmy Labial. Focou? Focou. Da Chuan Wanchu. Ele não acabou 100% de tentar abrir. Eu até dei uma limpadinha e deixei uns restinhos. Você tá vendo aqui em cima? Ele faz tipo umas bolinhas que ele já sempre teve. Então, não acho que foi de estragar. Mas a textura dele mudou muito. Então, eu joguei fora o resto. Deixei só esse restinho pra mostrar pra vocês. Resto, restinho. Mas, assim... Ele tinha uma textura estranha de Balmy. Muito mole. Quando você pegava assim com o dedo pra passar. Não dava pra você passar assim. Você tinha que pegar com o dedo. Era muito melequento. Então, não valeu a pena, não. Não gostei. Eu me sujava muito pra usá-lo. Não dava pra você usar em outros lugares. Porque ele meio que escorria. E a textura dele foi mudando. Então, não gostei. Não compraria novamente. Esse produto de agora tá há muito tempo comigo. Nossa, me acompanha há muito tempo. Acho que foi o meu primeiro, assim, na categoria. E finalmente acabou. Já tava vencido, confesso. Que é a base da Vult. Essa aqui, minha, foi, juro. Acho que é a primeira. A validade dela, ó. 2019. Mas eu usei até acabar. Eu gosto dessa base até hoje. Compararia com certeza. Mas eu tenho ela numa outra versão. Então, da Vult também, né? Então, não vou comprar só por isso. Mas eu gosto dela ainda assim. E pra finalizar, tá aqui duas coisas que eu não sei. Achei interessante trazer pra mostrar pra vocês. Que foi esse extra brilho da Risqué. Inclusive, olha a minha unha saindo. E a base fosca. Não, extra brilho também. Cobertura extra. Extra brilho da Impala. Olha ele aqui. Pera aí, juro. Aqui. Esse é da Impala. Tá vendo que esse aqui tem um pouquinho ainda? Ele engrossou e ficou meio duro de não conseguir pegar. Então, esse é o único ponto negativo. Porém, eu já comprei outro. E por que, tipo, fosco? Eu faço um processo de unhas aí. Das sete camadas. Quem não conhece, procura aqui no YouTube ou lá no Instagram. É bem interessante. Tirando essa daqui que tá saindo, a minha unha tá inteira. E, tipo, fica sete dias numa boa. Uma boa, dez. Enfim. E aí vai base fosca. Por isso que eu tenho. Mas essa daqui, ela engrossou e não rolou. E esse aqui da Risqué também. Eu achei que ele engrossou um pouco. Tá vendo? Ainda dá pra ver que tem um restinho. Mas é aquele que puxa fio quando fica grosso. E come a pontinha dos esmaltes. Então, esse da Risqué eu não recomprei. Eu comprei de outra marca. Mas os esmaltes da Risqué em si, eu gosto. E esses, então, foram os meus acabados dos últimos tempos. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. O que vocês têm aí na casa de vocês que vocês acabaram. E acharam legal de comentar. Que gostou, que não gostou. Que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo. Tchau.